O número de gaúchos empregados no comércio durante o mês de setembro cresceu em comparação a agosto. O saldo foi cerca de 2.900 vagas preenchidas. A expectativa é que nos próximos meses este número cresça cada vez mais. A economia gaúcha acumula um saldo positivo de aproximadamente 12 mil vagas para os primeiros nove meses de 2014. As cidades que apresentam o maior número de contratações foram Porto Alegre, Canoas, Uruguaiana, Caxias do Sul, Bagé, Passo Fundo, Lagiado e São Leopoldo. No litoral gaúcho, as cidades de Torres, Tramandaí e Capão da Canoa lideram o número de contratações. Segundo a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, o objetivo das contratações nesta época é aprimorar o aperfeiçoamento dos trabalhadores para as épocas festivas de final de ano e férias de verão.